ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Combate ao crime, 35 pessoas são presas na Operação Malhete da Polícia Civil. Casal suspeito de matar protético a pauladas é preso em culto religioso. Começa o inverno temporal, causa estragos em Manaus, mas chuvas vão ficar abaixo da média nos próximos meses. Preocupação com zika vírus, dengue e febre chikungunha leva Manaus a decretar situação de emergência. E ainda começa recadastro de pescadores que recebem o seguro defeso. O Jornal em Tempo desta quarta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais de 30 pessoas foram presas hoje em uma única ação da polícia. Foi a Operação Malhete, realizada em todas as zonas da capital. 35 pessoas foram presas. Esta é a terceira vez que a Delegacia Geral coordena ações para cumprimento de mandados de prisão em todas as zonas de Manaus. A Malhete é uma operação integrada que reúne todas as seccionais de polícia da capital amazonense. A que teve o maior número de mandados de prisão foi a localizada na zona norte de Manaus. Mas da zona leste vem o caso que mais chama a atenção. O caso é de estupro e roubo. Raimson da Conceição Costa, de 18 anos, era procurado pela polícia no Mauazinho, zona leste. Ele entrou na residência para cometer um furto ou um roubo. Aí se deparou com as vítimas dentro da residência. Viu uma mulher e quando ele avistou essa mulher, ele a estuprou na frente dos quatro filhos. Foi representado pelo mandado de prisão dele, pelo delegado 29º, cumpriu e hoje ele está preso. Entre os presos também estão Valsemir Coelho Rodrigues. Ele foi preso na zona norte e já respondeu a 16 processos por estelionato. Edmar Lima de Araújo também vai retornar à prisão. Ele já respondeu a 11 inquéritos criminais por tráfico de drogas, estelionato e apropriação indébita. Segundo o delegado diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, as ações coordenadas que reúnem toda a força policial civil devem se repetir. Nós tínhamos em mãos, para dar cumprimento, cerca de 60 mandados de prisão, dos quais 39 foram cumpridos, sendo que são 35 presos. Durante o cumprimento dos mandados não houve resistência. Os presos devem ser encaminhados para unidades prisionais da capital. Um casal foi preso durante um culto religioso. Foi depois de confessar a participação em um crime em agosto deste ano na zona norte da capital. O casal foi preso em flagrante quando dava um testemunho sobre crimes em uma igreja evangélica. Entre os homicídios relatados está o do protético Hildo Lopes da Silva, morto dentro da casa dele no Braga Mendes. Nós recebemos uma informação de que eles estariam no culto de uma igreja evangélica. Montamos uma equipe, deslocamos até o local, infiltramos dois investigadores no culto. Eles aproveitaram também, obviamente, para orar. E durante o testemunho, o próprio Raissan confessou que havia praticado cinco homicídios e queria se entregar na segunda-feira. Não foi necessário, porque na saída do culto nós já estávamos lá para fazer a prisão. De acordo com as investigações, Raissan de Souza Miranda estava acompanhado de Denise Araújo Cândido e mais três pessoas. O primo, um adolescente e outro suspeito. O grupo torturou e matou a vítima a pauladas, além de roubar pertences pessoais. Falta capturar ainda dois ou três suspeitos, tendo em conta que um deles é menor, e a identificação de um, mas a dinâmica do fato está toda esclarecida. Com a confissão da dupla, o crime foi esclarecido pela polícia. Eles vão responder por homicídio qualificado e foram encaminhados à cadeia pública. Os outros suspeitos ainda são procurados. Um acidente deixou o motorista ferido na manhã de hoje. Foi na Avenida Mário Ipiranga, aqui em Manaus. O motorista bateu em um posto de energia elétrica e acabou preso nas ferragens. A vítima, identificada como Manassés dos Passos, de 40 anos, bateu a cabeça e a perna esquerda e foi socorrida pelo SAMU. Manifestantes a favor da presidente Dilma fizeram um ato público hoje à tarde no centro de Manaus. A concentração foi no Largo de São Sebastião. Movimentos sindicais, entidades sociais e estudantis se reuniram em apoio à presidente Dilma. Entendemos que esse país tem que ser respeitado, a democracia, a liberdade e fora a conha também. Famílias que desocuparam a Comunidade das Luzes por determinação da justiça também se juntaram ao movimento. O ato nacional é realizado simultaneamente em outras capitais do Brasil e é contra o pedido de impeachment da presidente. A forte chuva que atingiu Manaus na noite desta terça-feira causou estragos. Vários bairros tiveram inundações e ficaram sem energia elétrica. Aqui na Efigênio Salles, o V8, a avenida ficou assim na escuridão. O apagão foi por conta da forte chuva que atingiu a cidade e quem precisou de ônibus teve que improvisar para não ser molhado. O jeito é se esconder em cima do banco aqui para não ser molhado pelos carros? É o jeito, né? Não tem outra alternativa. A gente fica aqui desabrigado, aqui pegando chuva e lá tem que correr na frente dos carros, né? Os ventos fortes também derrubaram árvores. Essa na rotatória da avenida das Civagas, próxima a um shopping, caiu prejudicando a passagem de veículos. Essa outra de aproximadamente 6 metros de altura foi uma das várias ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros. As zonas sul e centro-sul foram as mais afetadas com alagamentos. Isso aqui estava submerso de água, entendeu? Não tem condição nenhuma, não tem onde coar a água. E o Manaus é uma calamidade mesmo. Pois é, parece que a chuva veio para ficar, mas ainda assim o volume deve ser abaixo da média para os próximos três meses. A gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem mais informações. Boa noite, Laila. Mais temporais por aí ou não? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Vamos ter mais temporal, sim. Isso porque nós já estamos num período chuvoso. E nessa época, após dias de muito calor, é comum chuvas com rajadas de vento, descargas elétricas e até granizo, como que aconteceu ontem. E se tem temporal, aumenta as ocorrências registradas pelo corpo de bombeiros, como nós vimos na reportagem do Diego Cativo. Só na noite de ontem foram pelo menos 30, 40, desculpa. 30 foram em alagamentos, foram de alagamentos em casas. Por isso, a recomendação do corpo de bombeiros é que quem está em casa na hora de uma chuva como essa, é que acompanhe o nível da água para não perder móveis ou até ficar ilhados. Quem está no trânsito, a recomendação é parar e esperar a chuva passar. De preferência, longe de árvores. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo da Zona Centro-Sul. Daqui a pouco, pescadores do Amazonas precisam se recadastrar para receber o seguro-defesa. E ainda, SSP faz revista dentro de Centro Sócio-Educativo aqui na capital. É já, já. Música Música Música